Estou de volta, então vamos falar sobre Bitcoin e SP500, o que a gente pode esperar para os próximos movimentos dos ativos de risco. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e está acompanhando há mais tempo. Então vamos direto ao assunto e quem quiser acompanhar aqui os conteúdos de forma mais frequente aqui do canal, não deixe de se tornar membro. Eu vou deixar aqui o link no comentário fixado na descrição do vídeo, você pode se tornar membro ou então VIP, são duas coisas diferentes, mas complementares aí, vale muito a pena. Hoje de manhã às 9 horas a gente fez uma live aqui de 1 hora para poder acompanhar no detalhe vários pontos importantes do mercado, inclusive aqui uma análise macro minha aqui, que continua ainda bastante bearish. Quem é membro do canal já sabe o que eu estou falando, eu não vou entrar tanto no detalhe aqui do vídeo, senão esse é um vídeo muito longo, mas a minha expectativa para SP500 é ver, essa correção continuar aqui e tal, ou seja, a gente perder esse fundo aqui dos 3.800 e potencialmente perder em algum momento esse fundo aqui dos 3.600 pontos para SP500, tá bom? No curto prazo a gente tem ainda potencial aqui de um upside no Bitcoin e para SP500, vou mostrar para você aqui o que eu estou de olho aqui nesse momento, mas para mim tem uma região que eu estou interessado em shortar o Bitcoin aqui, vou mostrar para vocês, já estou interessado em abrir posições aqui de venda, fiz vendas no spot aí durante esse tempo que eu fiquei fora do mercado aqui para poder mitigar o meu risco e ainda muito cedo falar Bitcoin na região dos 25 mil dólares, tá pessoal? Vou comentar para vocês mais adiante, se o Bitcoin voltar para casa aí dessa região 19.600, 19.500, a gente pode começar a avaliar se o Bitcoin vai ter força para buscar a casa lá dos 25 mil dólares, tá? Não estou esperando aqui um rompimento do Bitcoin aí agora da região dos 22.200 para cima, formar quênus importantes acima dessa região, isso eu não estou esperando, tá? Realmente o meu Bitcoin me surpreenderia e caso isso aconteça, eu serei estopado de novo aí num short Bitcoin, né? Caso isso aconteça, mas faz parte do meu gerenciamento de risco, acho que a região que o Bitcoin está aqui tem realmente uma potencial movimento para casa dos 19.500 dólares, só que existe a chance do Bitcoin voltar para atestar a região ali próxima dos 22.000 dólares, tá? Isso que eu estou aqui de olho nesse momento e vou mostrar para vocês aqui. Então, primeiro a SP500 aqui, pessoal, vamos olhar aqui a SP500 que a gente teve essa correção, aqui a gente está numa região de Fibonacci também, puxando esses fundos, né? Perto da região de 50% aqui de correção, quase pegou aqui 618. E aqui, para esses pequenos aqui agora, no curto prazo, tem uma chance de fazer uma pequena, um pullback aqui também, tá? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, dá para baixar o tempo gráfico, a gente poder ver aqui numa hora. Então, eu que eu comentei para os membros aqui do canal, que no curto prazo a gente tem como fazer um pullback da SP500 para essas regiões de Fibonacci, ou seja, aqui buscar essa faixa aqui próximo de 50% aqui, até a região de 0.68, mas 50% já seria pedir bastante aqui para SP500. E formar aqui também um padrão aqui no curto prazo de ombro, cabeça e ombro aqui para SP500, tá? Isso é isso aqui que eu estou de olho, tá? No cenário mais bullet para SP500, formar esse padrão aqui de ombro e cabeça e ombro aqui, tá? Então, a gente vai buscar essa região aqui, testar essa região de Fibonacci e a gente acabar perdendo essa região. E SP500 estão retestando esse fundinho ali próximo do... Esse fundo aqui próximo dos 3.800 aqui para baixo, tá, pessoal? Acho que a gente pode sim buscar já fazer um teste aqui abaixo dessas regiões dos 3.800 pontos aqui para SP500, tá? Estou de olho aqui agora, como a gente tem esse upside, esse potencial upside aqui para SP500, tome cuidado com shorts na região que o Bitcoin está, porque a gente pode sim buscar, atestar próximo na região dos 22 mil dólares, tá? O Bitcoin também está formando aqui um padrão de ombro e cabeça e ombro. Inclusive, aqui, um dos membros aqui do canal aqui, Viper, lá comentou no Discord que tem essa informação aqui. Além dessa bandeira aqui, o Bitcoin rompeu para baixo aqui no gráfico de uma hora. Está testando essa região aqui de 6.800, inclusive, aqui, vou mostrar para vocês. Essa região de 6.800, o pessoal já está interessado em shortar, o mercado está shortando nesse momento. Então, esse é perigoso porque está sendo adicionado liquidez acima aí para o Bitcoin. Tome cuidado para entrar muito pesado nessa zona aqui, tá? Tome bastante cuidado. Esse é o aviso que eu tenho para vocês. A gente tem um padrão aqui também formando um ombro, cabeça e ombro aqui, que um dos membros aqui comentou sobre isso, tá? Esse padrãozinho aqui, o Bitcoin formando, ó. Então, não tão bonito, mas é um padrão que pode formar, tá? O Bitcoin voltar a testar essas zonas aqui para cima, ó. E formar esse padrãozinho, esse oco, tá? Então, isso aqui teria um alvo caso a gente perca essa região aqui, esse suporte dos 20.500 dólares. É como a Sanford Marquinhos aqui abaixo dessa região, a gente pode sim buscar, então, essa projeção aqui, tá? Você tem, então, o Bitcoin voltar para casa aqui dos 19.500 dólares, que é onde está o gap lá da SP500. Só tome cuidado porque o mercado está shortando. A gente tem esse upside para SP500, tá? Que é perigoso. Isso pode levar o Bitcoin a fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, acabar fazendo esse movimento aqui, fazer que vai perder aqui e acabar buscando a casa aqui, testar esse topo aqui na região dos 22.000 dólares, tá? Porque temos liquidez nessa zona e com SP500 voltando a subir, a gente pode sim ir buscar liquidez nessa região antes de continuar essa queda. Então, se você está interessado em shortar o Bitcoin, na minha opinião, tem que botar o stop acima dos 22.200 dólares, tá? Então, com isso você pode moderar a sua mão. Então, para mim, shorts para o Bitcoin, eu vou estar interessado em montar aqui agora uma posição, deixa eu botar aqui minha posição de short, vou tentar montar uma posição aqui próxima aqui dessa região dos 20.000, 21.800, mais ou menos aqui um preço médio. Talvez eu já comece a entrar aqui em uma posição pequena de short, muito pequena mesmo, tá? Para poder montar um preço médio nessa região, com o stop aqui acima dos 22.250, alguma coisa assim, tá? Pessoal, dá uma margenzinha legal para buscar a região aqui dos 19.500 dólares. Então, aqui a gente tem praticamente um risco de retorno de 5 para 1, tá, pessoal? Então, é realmente um risco de retorno muito bom. O Bitcoin pode voltar para testar essa região aqui dos 19.600, 19.500, tá? É o que eu estou acreditando. A gente tem esse gap na CME, tá bom? Então, para mim, aqui é uma zona que eu estou interessado em shortar o Bitcoin, tá? Só que temos liquidez acima, então a região dos 22.000, ali próximo 22.100, o Bitcoin pode fazer uma armadilha, tá? Estopar a galera antes de buscar essa correção, tá bom? Então, tome cuidado aí para você não entrar muito pesado no short nessa região, para você não ficar com um PNL muito negativo aqui, ficar com medo da operação e acabar sendo estopado nesses topinhos aqui anteriores, tá? Acho que o Bitcoin pode fazer essa armadilha devido ao fato da S&P 500 ter esse potencial upside aqui, tá? Que eu estou acreditando nesse momento, tá? O DXY, cara, o DXY aqui, vou comentar para vocês rapidamente, que o DXY está formando aqui nesse momento, aqui em tempos gráficos menores, tá? Eu acho que está numa região aqui agora de suporte para o DXY, tá? Região que ele está aqui agora nesse momento. Eu não estou acreditando o DXY continuar essa queda aqui por muito tempo, na minha opinião. Comentei para os membros aqui que o DXY perdendo força, isso bota em risco aí o cenário de inflação lá para os Estados Unidos, tá? Então, o DXY tem que ganhar força, o dólar tem que ganhar força para poder a inflação ser combatida, porque muito da inflação está diretamente impactada pelas commodities, tá, pessoal? E se o DXY cai, se o dólar perde força, as commodities sobem de preço, isso vai impactar a inflação e não é lá o que o Banco Central americano quer que aconteça. Então, tome cuidado aqui para mim, o DXY está formando fundo, tá bom? Não estou aqui, não estou aqui bearish com o DXY, tá? Então, para mim, aqui inclusive se eu olhar 4 horas aqui nesse momento, nesse momento que está formando um padrãozinho aqui, um padrão de diamante nessa região aqui, ó, tá? Então, vou até desenhar para vocês o que eu estou enxergando. Esse padrãozinho de diamante aqui, então, para o DXY, tá? Olha só, aqui vai formar um doji aqui que mostra que a gente está formando, então, um fundinho também, tá? Então, bem importante acompanhar e já temos algumas divergências que eu comentei para vocês também sobre isso, tá? Então, para mim, o DXY está pronto aqui fazer uma próxima explosão, mas esse pequeno tem que fazer esse movimento aí daí, é o que eu estou de olho, tá, pessoal? Então, tome cuidado, mas o DXY, para mim, vai voltar a corrigir regiões de Fibonacci, tá? Inclusive, eu tinha desenhado aqui uma linha de tendência nessa região, essa linha aqui foi perdida, deixa eu ver, no semanal aqui, ó, no semanal tem uma linha de tendência aqui que eu estou de olho, tá? Que, para mim, o DXY vai voltar a testar essa linha aqui que está a região de Fibonacci também, aqui desse topo, tá fundo, seria voltar a testar essas zonas aqui próximas de 0,5 a 0,8, tá? De 108, 108 pontos aqui, mais ou menos, para o DXY, 0,8, 0,9, tá? Para mim, o que eu estou de olho aqui para o DXY, então, é esse pullback aqui para essas zonas, e aí, depois, a gente vai ver como o mercado vai se comportar, tá? Mas esse é o movimento que eu estou esperando para o DXY, um pouco mais aí, olhando, após, né, SP500 começar a... Esse é o momento principal, para SP500, tem um momento curto que eu estou de olho aqui agora, comentei para vocês, depois a continuação da queda é o que eu espero para SP500, tá? Pessoal, não acredito em fundo para SP500, vou deixar claro para vocês aí, tá? Não estou acreditando fundo para SP500 aqui nesse momento. Eu acho que vem muita coisa ruim aí pela frente, tá? E acho que o mercado pode acabar, apesar dos dirigentes do Fed estarem falando aí que o ritmo vai ser mais lento, dá um aumento de taxas de juros, para mim, essas taxas vão ficar mais altas por bastante tempo aí, tá? Até conter essa inflação, e que, na verdade, eu acho que a inflação vai ser difícil de ser contida, tá, pessoal? O Stick Prices ali, Core CPI, não teve grandes melhorias, e eu acho que, devido ao endividamento dos Estados Unidos, o endividamento das empresas dos Estados Unidos, com o aumento de taxas de juros, a gente vai ter o aumento dos preços dos produtos e serviços, tá? Essa aqui é o meu resumo para vocês, e para mim, essa inflação aí, ela vai tender a piorar aí, né? A inflação de... Tirando itens voláteis, né? Então, ou seja, o Core CPI, na minha entendimento, eu acredito que vai piorar mesmo com o aumento de taxas de juros. Isso é muito maluco, né? E isso vai levar realmente aí, na minha opinião, o Fed ver que não tem uma escapatória, e mesmo entrando em recessão aí, eu acho que vai chegar o momento que o Fed vai ter que, vai ter que, de fato, pivotar aí, realmente reduzir taxas de juros, imprimir mais dinheiro, porque não vai ter solução não, pessoal, tá? A gente está num colapso aí das moedas FIT, principalmente do dólar, é o que eu estou de olho, tá? Mas esse é o assunto mais complicado aí, não quero entrar em detalhes aqui nesse vídeo, nesse momento, tá bom? Mas esse aqui é a minha análise mais macro para vocês. Bitcoin, já falei, então, vamos olhar aqui os pools de criação para ver se faz sentido o que eu estou também aqui de olho. Então, aqui no Highblock, a gente tem liquidez na região dos 22 mil dólares. Ah, só um ponto importante, antes que você saia do vídeo aqui, tá? Tome um ponto de atenção. No próximo vídeo aqui, eu vou sortear mais 200 dólares para você operar aqui na Prime SBT, tá bom? Então, comente aqui abaixo se você está achando o mercado. Eu vou sortear nos comentários do próximo vídeo. Se você tiver comentários aqui nos principais, últimos três vídeos aqui do canal, tá? No dia que o vídeo foi solto, ou seja, você está acompanhando o canal há mais tempo, tá? Deixando seu comentário, seu like aí. Eu vou sortear para uma das pessoas que está comentando os vídeos, tá bom? Para ganhar 200 dólares de margem para você operar na Prime SBT, tá bom? Então, não deixe de comentar, deixe seu comentário aqui abaixo. Um comentário que seja, que agregue valor aqui ao conteúdo, isso é muito importante, tá bom? Que você vai poder concorrer e sorteio da Prime SBT, tá bom? Eu vou falar mais para você sobre isso no próximo vídeo, então, tá bom? Então, caras, voltando aqui, temos liquidez aqui na região dos 22 mil dólares. Então, tome cuidado, para mim, o stop tem que estar acima dessa região. Eu acho que o stop na região acima dos 22 mil e 200 dólares seria uma excelente região para stop, para quem quiser entrar em shorts, tá? Eu acho que longs aqui também está complicado, eu não entraria em long aqui, tá, pessoal? Acho que não tem garantia que o preço vai subir para cá, mas eu estou tentando montar um preço maior e média de shorts nessas zonas aqui próximas dos 21 mil e 700, 21 mil e 800, tá? Seria muito bom se isso aqui acontecesse, tá? Olhando o highblock aqui nos 12 horas, a gente também tem que ver que tem liquidez aqui acima até a região dos 21 mil e 900, então, por isso, eu estou tentando montar um preço médio nessa zona, tá? Sete dias aqui também, pessoal, a gente pode ver aqui nessa região dos 22 mil e 200, tem liquidez, então, stop é acima dessas zonas aqui, tá? Não estou acreditando no Bitcoin pegar aqui a região dos 23 mil e 500 para cima, tá? Não estou acreditando isso acontecer, formando muita liquidez aqui abaixo nesse momento também, tá bom? Estamos também sobre comprados aí no RSI, no diário, então, acho que tem espaço para uma correção aí, tá bom? Aqui também no de um mês aqui na Binance, mostra liquidez até a região dos 22 mil e 200 dólares, então, por isso, eu estou interessado aqui em buscar aqui opções, posições de venda, tá? Eu acabei realizando vendas também no spot do Bitcoin, na zona dos 21 mil e 300 dólares, para poder mitigar o meu risco aí, tá? Vou manter essas vendas aí, porque foram compras que eu fiz lá na região dos 16 mil dólares aí, tá? Então, para mim, é bom botar um pouco de lucro no bolso. E se o Bitcoin voltar para a região dos 25, pessoal, eu vou realizar mais vendas para o Bitcoin com certeza, tá? Eu acho que, para mim, o fundo para os mercados aí não veio, é a minha visão, eu vou tentar fazer para vocês aí na semana que vem um vídeo mais detalhado do porquê que eu acredito que esse fundo para SP500 não veio, para você entender aí a minha visão do macro, tá? Então, eu estou acompanhando e tentando buscar o máximo de informações para poder estar posicionado do lado certo do mercado, tá bom? Então, é basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje. É isso, tá, galera? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações e a gente se vê, então, em breve para mais uma análise. Um abraço!